Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui no Parque dos Namorados. Tô sozinho aqui, pra falar a verdade. Porque tá chovendo, né? Então o pessoal hoje não vai vir aqui fazer caminhada. Só se fosse se vim correr com capa de chuva, né? Ou alguma coisa do tipo. Tá muito bom, graças a Deus. Olha o tanto que encheu de água. Muito bom, hein? Muito da hora mesmo. Agora nesse momento, tá começando a chegar a chuva de novo, né? E eu tô aqui pra falar com vocês sobre uma coisa muito importante, gente. Que é nesse período de chuva, né? Infelizmente minha câmera tá molhando aqui. Fica só um lugar ali que molha menos. Nesse período de chuva, tem um problema que tá acontecendo muito. Tem algumas pessoas que infelizmente, cria cachorro confinado. O cachorro fica amarrado direto. Cachorro, infelizmente, fica direto amarrado. E isso é muito ruim. Infelizmente tem algumas pessoas que criam cães amarrados direto. E às vezes o muro da casa é alto. Não dá pras pessoas ver ou ficar sabendo. E às vezes até mesmo os vizinhos sabem do ocorrido. Sabem que tá sendo criado dessa forma. Porém, às vezes não fala nada pra ninguém. Porque tem medo de denunciar ou alguma coisa do tipo. E às vezes, dependendo, até denuncia, né? Mas tem vezes que a polícia também não vai. Então, tipo assim, tem lugar que vai. Mas tem lugar que infelizmente não vai não. Essa é a realidade. Ou então, dá um jeitinho, bate lá no portão e conversa com a pessoa. Que não pode criar o bichinho desse jeito, não. Porém, é difícil quem é que vai fazer isso, né? Minha tela, minha lente aqui já tá toda molhada. Toda borrada aqui. Que tá chovendo. E minha câmera não pode nem ficar molhando aqui, não. Deixa eu casser um lugar aqui que molha menos. Acho que aqui molha menos. Deixa eu secar ela aqui, pera aí. É, começou a engrossar um pouco aqui. Eu tenho que ir embora agora. A chuva começou a engrossar. Só que vai dar tempo de eu chegar. O carro tá lá do outro lado, ó. Então, gente, vou falar com vocês rapidão aqui. Porque não vai dar pra gente falar muito aqui não, tá chovendo. Então, tem algumas pessoas que estão criando, né? Estão criando aí cachorro, infelizmente, confinado. Né? Confinado e confinados. Porque tem gente que tem mais de um cachorro, né? Amarrado na questão de lama, né? Na chuva, sem comer direito e sem tomar água direito. Né? Água limpa. Se você tem um cachorro que tá criando amarrado, direto, não deixa não, gente. Eu já falei várias vezes em relação a essa questão de casinha. Às vezes a umidade, o cachorro pode adoecer. Mas tem gente que sabe muito bem de tudo isso e mete o cachorro numa corrente. Né? Tem cães aí que não podem nem ficar molhando muito, que dá problema de pele. Né? Dá otite. Né? E tem gente aí que tá amarrando o cachorro mesmo, sem dó, sem piedade. Isso daí é muito ruim. É muito ruim. Né? Tem uma pessoa mesmo até que me falou ali na rua em relação à questão de cachorro, né? Dos outros. Que tá amarrado até na lama, por exemplo. Então, gente, vou ter que voltar aqui rapidinho porque a chuva começou a engrossar. Deixa eu falar com vocês aqui rapidão. Se você cria cachorro amarrado e essa época mesmo de chuva aí o cachorro tá amarrado em palme, lama, tira, gente. Senão vai acabar adoecendo, tá bom? Senão vai acabar adoecendo, aí fica mais caro. Mas tem gente que não importa, né? Se o cachorro adoece ou se não adoece. Né? Então, o importante mesmo, gente, é manter o cachorro no local seco. Tá bom? Porque tem gente que, infelizmente, mesmo no período chuvoso, tá deixando o cachorro amarrado até na lama. Mas a pessoa vai trabalhar, sai, né? Fica o dia inteiro fora e o cachorro fica lá amarrado pegando chuva. O cachorro fica na lama. Tem gente que deve estar achando que eu tô exagerando aqui, né? Mas pode ter certeza que eu não tô, não. E isso tá acontecendo bastante. A chuva começou a engrossar aqui. Ixi, vou ter que andar ligeiro aqui, senão vai molhar a câmera toda. Mas é isso, gente. E outra coisa muito importante, que é a questão também. Ixi, nossa. Vai molhar a câmera. Ixi. Esconder aqui de baixo, pra não molhar a câmera. Uma coisa muito importante, é a questão mesmo, de... Ficar atento. Ah, meu Deus, a chuva engrossou agora. Vou chegar em casa, é todo molhado. Eita, ó. Vou lá na casa de manhã, vou chegar lá igual um pinto molhado. Eita. Nem sou de fazer caminhada e hoje tô fazendo caminhada é na chuva. Dia que não pode, olha eu aqui. Ah, misericórdia. Chovem até quando eu tive que vir correndo, porque eu tava lá do outro lado, lá do outro lado, lá do outro lado, lá. Tá dando nem pra ver, né? Bateu um claro. Aí tive que vir rapidinho, senão ia molhar tudo. Ia molhar o equipamento também. Então, gente, infelizmente, tem algumas pessoas, né, que tá criando seus cachorros infelizmente amarrados mesmo. Né, agora mesmo, ó, tá chovendo bastante e tem gente que não tá nem aí. Tem gente que não tá nem aí. Simplesmente, né, deixa o cachorro lá acorrentado. Isso daí é muita sacanagem, gente. Muita sacanagem. Porque o cachorro acaba adoecendo, né? E também o cachorro sofre muito ali amarrado na chuva, né? Além que tem algumas pessoas que até quando o sol tá quente, época de sol, tem gente que deixa o cachorro amarrado no sol. E pra ficar bem claro o seguinte, isso é totalmente diferente de manejo. O uso de corrente irresponsável é uma coisa. Agora, o uso de corrente irresponsável aí é totalmente diferente. Não misturem as coisas. Porque tem gente que gosta, às vezes, quando a gente fala alguma coisa, aí depois começa a pegar a coisa que a gente falou e mistura uma coisa com a outra pra poder falar que é a mesma coisa. Mas quando você vai parar pra olhar, é totalmente diferente. Inclusive mesmo, quando você vai dar banho num cachorro, por exemplo, que ele é agressivo e tem outro no mesmo espaço que também é agressivo e briga, se você colocar na corrente ali, durante um período de tempo, né, sobre a sua responsabilidade, ou até mesmo vai sair, né, na questão com o carro, na rua, e o cachorro às vezes escapa, põe ele na corrente enquanto você tira o carro, né? Então tudo isso ali é manejo. É pra poder controlar o animal naquele determinado período de tempo. Agora, quando pega o cachorro, amarra, deixa o dia inteiro amarrado, acorrentado ali. Aí vem sol, vem chuva e o cachorro tá amarrado, aí já é confinamento. Então tem uma grande diferença entre manejo e confinamento. Esse caso que eu tô falando com vocês aqui é questão de confinamento. O cachorro fica confinado. E nesse exato momento que a gente tá aqui, ó, tá chovendo, pode ter certeza que tem cães na chuva, né? Nem cachorro da rua fica sem chuva, a maioria ela caça um localzinho, entra, né, pra poder esconder de chuva. E agora dentro da casa dos outros, no quintal de alguém, tem gente que amarra o cachorro. Ou seja, infelizmente, na casa, o cachorro sofre mais abandono do que na rua muitas vezes, né? E às vezes ali, não é que eu tô falando pra pegar o cachorro e soltar na rua, tô mostrando isso é a comparação. Porque muitas vezes o cachorro tá dentro da casa de alguém, ele tá sendo tão maltratado, mas tão maltratado, que um cachorro de rua tá sendo mais bem cuidado do que ele, né? Um cachorro de rua, às vezes ele vai debaixo do amarquis, em algum lugar, esconde, né? Junta mais um e outro, dorme juntinho, vários cães ali dormem junto, pra um esquentar o outro. Agora dentro de casa, no quintal, o cachorro amarrado numa corrente, deitado numa lama, ou em pé ali numa lama, a noite toda, gente, isso é muita sacanagem. É muita sacanagem. Então, eu tava conversando mesmo com uma pessoa ali na rua ali, e ele tava falando em relação a esses assuntos. Então eu tô alertando pra vocês aqui. Quem puder, tira foto, filma, em relação a essas coisas, né? E procura protetores de animais, né? Que eles acionam, por exemplo, a polícia, pra poder chegar, né? E chamar a atenção da pessoa, tira o cachorro do lugar, né? Porque tem gente que, infelizmente, é ignorante. Você vai chegar pra conversar com a pessoa, arruma problema. Entendeu? Então eu tô passando aqui apenas pra alertar. Que aí os protetores e o pessoal chegam junto, né? Pra poder tá tentando controlar essa situação. Só que, infelizmente, eu tô falando, tem muito tutor que quer confusão. Então, aí no caso mesmo... Eita, celular. Tocar bem agora, tô no celular. Gente, eu acho que eu atendi o celular aqui no bolso aqui. Pera, deixa eu dar uma olhada aqui. Nem sei quem é. Que número doido. O número que ligou pra mim é... Tem o 38, né? E depois vem 9999999999999. Só 9. Que trem doido. Então, gente. É isso. Passando aqui pra falar com vocês um pouquinho em relação a isso. Que isso deixa a gente muito triste. Né? Isso a gente vê aí, muitas vezes, na televisão, na internet. E às vezes tá acontecendo do lado da sua casa. Bem pertinho da sua casa. Né? Então, é lamentável isso. É muito triste. Esse negócio de pegar o cachorro e amarrar numa corrente. E deixar confinado. Né? É muito triste mesmo. Muito lamentável. Então, quem cria seus cães amarrados em corrente e tá em lama, tá em chuva, gente. Tira o cachorro da lama. Tira o cachorro da chuva. Porque eu vou falar com vocês toda a sinceridade. Se alguém filmar, mostrar que seu cão tá sendo criado de jeito, pode dar problema pra você, entendeu? Então, bacana mesmo. Tira o cachorro da chuva. Tira o cachorro da lama pra evitar problema. Porque uma hora ou outra, alguém tá sobrevoando com um drone, alguma coisa, e vê, dá problema. Né? Então, alguém vê ali no canto do muro, ali no portão, filma, dá problema. Então, pra evitar problema, tira o cachorro da chuva, tira o cachorro da lama. Tá bom? Que isso daí vai tá ajudando muito. Vou lhe comer alguma coisa ali, cheguei a solução, tô com fome. Gente, é isso. Passando aqui pra alertar vocês em relação a isso. E se você conhece alguém que tá criando cachorro de jeito, tenta alertar a pessoa pra não criar assim, não. Tá bom? Agora eu vou dar uma chegada ali, que a chuva começou a engrossar de novo. Olha só. Olha lá. Vê se tá dando pra ver os pingos. Tá dando pra ver, não, né? Mas tá caindo os pingos aí. Mas é isso daí. Fiquem todos com Deus. Mete um like aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.